legal, cara, eu quero falar um pouco sobre a sua passagem sobre o Sepultura e na época na qual você entrou, eu lembro que eu achei um tanto inusitado assim, eu já conhecia o seu trabalho, porque a gente vai falar mais pra frente sobre o disco Liberty Square da Eldora, que eu amo de paixão, e eu ouvia muito esse trampo, só que aí pouco depois do lançamento não sei exatamente quanto tempo depois, você é anunciado na banda, e eu achei legal, ele toca muito, mas será que ele vai dar certo no Sepultura como é que foi esse convite, te surpreendeu quando aconteceu? Cara, não sei se foi surpreendido, não sei se foi, acho que sim também o caminho de onde veio esse convite fazia todo sentido na época pra mim, porque o que aconteceu foi assim deixa eu ver de onde que eu posso começar isso pra fazer sentido o primeiro, o disco que vai esbarrar no diesel também, né que eventualmente virou o Dora quando a gente gravou o primeiro disco do diesel o que é independente, né que eventualmente a gente foi gravar nos Estados Unidos de novo, esse mesmo disco que nunca saiu, mas enfim quando a gente lançou o disco do diesel, que é a capa do bueiro, escrito diesel a gravação a gravação desse disco foi feita pelo Stanley Stanley Soares que é o cara que trabalhou durante muito tempo fazendo PA pro Sepultura que gravou discos do Sepultura inclusive o Alex que eu gravei e hoje ele tá terminou acabou de terminar a turnê do Megadeth tava fazendo PA pro Megadeth mas trabalha com uma galera uns caras super caros foda de estúdio e de PA também mas assim a gente meio que cresceu junto de certa forma a nossa vida sempre andou musical andou em paralelo aqui em BH que ele é de BH também e aí ele gravou esse disco do diesel e eu já fiz vários outros trampos com ele a gente já gravou vários outros discos de outras pessoas e então ele foi construindo a carreira dele como técnico de som enquanto eu construí a minha até antes do diesel então ele fazia som de uma banda de baile que eu tocava antes de ter o diesel sabe tipo assim a gente sempre se cruzou por outros lugares e tal se conhecia obviamente muito e aí depois que ele gravou esse disco do diesel e tal ele fez um monte de coisa a gente se separou fui pros Estados Unidos com o diesel e aí ele eventualmente chegou uma hora que ele entrou pro Sepultura e ele virou esse cara que tava fazendo o PA pro Sepultura e aí o Andréas queria fazer o disco solo dele o Ubris e aí ele perguntou pro Stanley se tinha algum cara que ele indicaria e aí o Stanley falou cara tem esse cara aqui que é o Jean que toca no diesel e tal que você conhece o Andréas sacava o diesel na época e tal esse cara é um cara foda enfim quando o Igor saiu passando bem pra frente isso aí veio na mesa de novo tipo assim cara será que faz sentido e tal e aí o Stanley falou cara o Jean acabou de voltar pro Brasil saiu do diesel do Dora veio pro Brasil de novo e tá meio que sem banda agora então coincidiu todo esse momento pro Andréas me ligar e falar me chamar pra ir fazer um ensaio um teste sei lá como que a gente chama aquilo ali que foi o primeiro primeiro contato mas eu já conhecia eles eu conhecia o Igor inclusive o Igor foi o primeiro cara do Sepultura que eu conheci de sentar e trocar uma ideia mesmo de fato ele foi num dos shows da escalada do rock que foi aquela uma espécie de como é que fala isso quase um como é que chama isso gente quase como se fosse um campeonato de bandas pra ver quem quer que tocaria no palco de bandas pra tocar no palco mundo do Rock in Rio e aí a gente ganhou eventualmente mas assim o Igor foi em uma dessas eliminatórias e aí a gente trocou uma ideia ele achou foda pra caralho a gente ficou lá no dia foi muito foda assim e eventualmente eles foram tocar em LA a gente tava morando lá em LA eu com na época do Diesel a gente se encontrou lá fui no show na época que o Stanley ainda tava fazendo o PA do Sepultura encontramo todo mundo encontrei com o André também trocamos uma ideia e tal mas o enfim eventualmente a parada se cruzou fui lá fiz o o teste pra entrar deu tudo certo rolou uma química super foda e foi isso é isso que rolou então tipo assim de certa forma voltando ao começo da pergunta eu eu não esperava isso acontecer não até porque tinha muito tempo que a minha cabeça que o eu ia dizer minha cabeça musical mas é mais tipo assim o lugar que eu tava atuando profissionalmente não era dentro do metal né então apesar de eu ter começado muito das minhas coisas tava dentro do metal e isso foi se desenvolvendo até chegar numa hora que eu tava tocando com um monte de gente fazendo um monte de coisa e fiz o o tive essa passagem com o diesel né era uma coisa muito mais pra rock alternativo grunge do que dois bumbos e coisa de né uma coisa metal assim então isso me pegou de tipo assim caralho mano vou ter que foi umas uns bons umas boas duas semanas ali de reconectar a coisa e praticar e entrar de novo numa numa né realinhar uma parada que tava meio dormindo ali que eu não tinha não tava acessando né já fazia tempo já mas enfim foi super foda né cara tipo assim que eu não tinha que eu não tinha que eu não tinha